Vem aqui para salvar em porta apenas R$189,00 Tem um maciante também então, mas hoje estou sozinho hoje Então vamos gravar para vocês a compra da semana do Trial Olha o tanto de tixo aqui, o tixo custando R$199,00 neste papel E vamos para as compras aí, só esperando a lista É só lanche pelo Whatsapp para poder comprar ainda Começando com os pães, né? Isso é espanha Vamos ver aqui O bolinho da Sofia não pode faltar não O bolinho de baumilha Vai para o carrinho também, vai pegar dois Este aqui é fenomenal Vamos ver aqui Os moranguinhos não tem jeito Tem um pouco de melancia também Acho que vou pegar também Os moranguinhos, olha só a qualidade dos moranguinhos Mas é isso mesmo Tomar de laranjas aqui Pontã, mexerica Enfim, tudo Chegar na estação do verão, né? E também vende flores também, olha só a variedade de flores Ok, vamos pegar o tomate Um tomate de R$99,00 Mas vou pegar esta caixinha aqui de R$179,00 Todos tem quatro Então Não tem cinco aqui Está bonito Vai esse mesmo Agora vai A melancia Está mais bonitinho Essa aqui E a melancia também Vamos lá Vamos aqui no coqueiro Pegar a banana Banana de Guatemala Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para pegar A cebola está barata Olha, liguei ele na promoção 20% 63% Tem dia que está metade do preço Eu peguei aqueles ali para Sofia Esses aqui Isso Então esses aqui Já Vou pegar agora metade do repolho Metade do repolho Repolho Esse aqui mesmo Esse aqui Vou pegar aqui O mitossossu Na parte da mitossossu Mesmo 79% Vou pegar esse aqui mesmo Não tem o outro que a gente pega sempre Aí vamos ver Pegar quem mais aqui Os dois batatinhos Deixa eu ver qual que é Essa aqui As mesmas, né 59% Vou mostrar para vocês aqui Tem o Guaraná Antártica já Então tem muito brasileiro comprando E já tem o Guaraná agora Vamos levar um aqui para Ver aí Uns dois, né É o nosso radinho tocando aí As colapas de carne Vamos direto ao Interesse Vamos pegar um de frango Comer mais tarde É bem vermelhinha Olha só Coisa que eu não falei Dessas carnes aqui Que elas já são temperadas Essas aqui Só botar na panela E pronto Vou pegar um desse temperado mesmo Só para a janta de hoje A gente sempre escolhe O mais legal Então Vou pegar esse aqui, né Esse aqui mesmo Já vem temperado Isso É um badejinho de carne moída Vamos lá pegar aqui Olha a preço, né Um badejinho de carne moída Pronto Agora vamos para o leite O presunto já peguei já Os presunto aí Vai liga E o carrinho está enchendo Vamos lá Vamos lá Vou pegar assim o gostinho Aqui Essa sobremesa Sofia Vou pegar duas Frutinho Agora o leite É de um leite só Vou pegar o udon aqui 18 É um Yakult Aqui o genérico Seu custa R$ 79 Quando Yakult custa R$ 389 Vou pegar aqui o Yakult genérico Mais uma de carne de porco Que eu tinha esquecido Vamos lá Vou pegar arroz R$ 1799 Por R$ 1490 Vou pegar esse daqui Do Shimoni Aqui tem uma farmácia Dentro do Trial Vou pegar para vocês aqui Que tem uma farmácia Só que os produtos da farmácia Você paga separado Não paga uma caixa lá dentro Na farmácia Você não paga na caixa principal Aí As farmácias ficam abertas Só das 9h às 20h Mas o Trial é aberto 24h Vou pegar os ovos R$ 189 R$ 199,00 né? Ainda Aqui está meio puxado o preço do ovo Mas vamos pegar Vamos seguindo Chegando nos tichos Papel higiênico Olha só É um papel também Acabou já o papel Vamos lá Ele foi R$ 379,00 Pegar esse laranja Então O Solange falou laranja Laranja Pegar esse paninho também Já peguei Para limpar o fogão E a cozinha Tem paramos de laranja também Aí fica legal Fé de bola Olha o que temos aqui Produtos da Scott Bright Para poder Limpar Até a coifa Pelar os tour E aqui os Detergente As esponjas Do Scott Bright Detergente Já peguei Esse pode Da Scott Bright Aqui Também tem Tão uns bonitinhos também E o tradicional Scott Bright Tem que estar aqui Olha Esse aqui é grandão Os gatos miando Lá no caixa Carrinho pronto Vamos lá pagar Agora Só que Não vai dar para gravar Lá pagando Porque eu estou sozinho É complicado Ficar gravando Lá gente E todas essas compras aqui Ficaram em 6.024 ienes Então gente Foi uma compra básica Aqui com arroz e tudo A compra básica Ficou até baratinha ainda E estamos acumulando pontos aqui Realmente um dia Nós vamos comprar com pontos Para mostrar para vocês Beleza Então com essa imagem de hoje Nós encerramos aqui As nossas compras no trial E não se esqueça Compartilhar Curtir E dar o like no vídeo Ok gente Então muito obrigado A todos aí Que estiveram assistindo o vídeo E até a próxima Não se esqueça De se inscrever também Principalmente Falou